Uma mensagem sua na tela, abandono a galera e já corro pro carro Dou aquela olhadinha no espelho, arrumo o cabelo e saio acelerado Você aciona o meu tesão automático No caminho eu já penso nas coisas e são louco O meu vício em você me faz mal, mas não largo, você tem um imã na boca Longe de mim, fica tão longe assim de você, não aguento de tanta saudade No meu coração você ainda tá no hype, você não vale nada, mas seu beijo ainda vale Longe de mim, fica tão longe assim de você, não aguento de tanta saudade No meu coração você ainda tá no hype, você não vale nada, mas seu beijo ainda vale Você aciona o meu tesão automático No caminho eu já penso nas coisas e são louco O meu vício em você me faz mal, mas não largo, você tem um imã na boca Longe de mim, fica tão longe assim de você, não aguento de tanta saudade No meu coração você ainda tá no hype, você não vale nada, mas seu beijo ainda vale Longe de mim, fica tão longe assim de você, não aguento de tanta saudade No meu coração você ainda tá no hype, você não vale nada, mas seu beijo ainda vale Longe de mim, fica tão longe assim de você, não aguento de tanta saudade No meu coração você ainda tá no hype, você não vale nada, mas seu beijo ainda vale Salva de palmas pra galera de BH